Daniel vai pra cima, ele puxou a conta agora o Daniel, tocou para o Renan, Renan para tirar, não alcança a bola pra fora, a bola fica com o garotinho Hércules para o time do Sem Barbearia, cobrou rápido com o Tela, Tela vai pra cima, trabalha com o Fernando, Fernando com o Tela, trabalhando na sua meia quadra, Fernando vai pra cima, já tirou o Clécio, o Clécio vai pra cima, puxou o contra-ataque, trabalhou com o Renan, Renan risca, bola pra fora, já sabe mais uma vez o goleiro Jonas com o Tela, Tela trabalha com o Fernando, Fernando vai no aéreo, Clécio tira de qualquer jeito, ganhar a bola o time da Sem Barbearia, lembrando que a próxima rodada será na sexta-feira, a partir das sete da noite, já cobrou rápido com o Léo, Léo artilheiro ano passado da Copa, Daniel toca errado, a bola fica por conta do time da Sem Barbearia, Fernando cobra rápido com o Léo, Léo segura, trabalha com o Tela, Tela vai pra cima, Renan na marcação, manda o goleiro Jonas, saiu no aéreo, tocou paralelo, bola errada, bola fica por conta do time da Copa, o goleiro Jonas, que já sai rápido com o garotinho Tela, Tá no trabalho Aí o goleiro vai pra cima Tira o goleiro Jonas Leva pra cima Uro Rápido Arrisca Salva o pela trave mais uma vez o goleiro Túlio Vai arriscar a bola pra fora Sai o Rápido Renan trabalha Tocou com o Renan Chutou Salva o goleiro Jonas Placa continua de 1 para a CM Zero para a Churrascaria Daniel Bola pra fora Tempo para o time da CM Barbearia Bora usar para Ilhéu Tocou com o Renan Obrigado Tocou com o Renan E a bola fica por conta do goleiro Jonas, que já sai rápido com o garotinho de tela. Tela procura. Clécio, Clécio é pra cima. Falta aí em cima do garotinho Clécio. Garotinho Aito vai para a cobrança. Aito arriscou. Chuta pra fora o goleiro Jonas. Renan vai para a cobrança, cobrou rápido para Clécio. Guaíto tira de qualquer jeito o goleiro Jonas. Clécio vai pra cima, tocou rápido com o Renan. A bola fica por conta do time da Serra, em barbearia. Tela trabalha. Renan vai pra cima do garotinho com o Renan. Falta aí em cima do garotinho de tela. Lembrando que a próxima rota da Serra é na sexta-feira. A partir das sete da noite. Dia 24, sexta-feira. É isso aí. Tela vai para a cobrança. Jonas vai na aéreo. Tira o goleiro Noutulio. E aí já vai para cima, tocou para a churrascaria. Tirou o Renan. Marcação pesada do garotinho com o tela. Tirou rápido. Valeu o Clécio com Ailton. Tirou com o Renan. Tela na marcação. Vai Renan. Tirou de qualquer jeito. Comprou o rápido. Na mão do goleiro Jonas. Salve do aéreo. Tirou o Daniel. Vai com o Renan. Renan com o Ailton. Ailton arrisca. Desvia o garotinho Fernando. Comprou o rápido com o Renan. Renan vai para cima. Tirou o Renan. Salva o goleiro Jonas. Ailton vai para cima. O garotinho Ailton chutou. Salva mais uma bola. O goleiro Jonas. Tiro de... Clécio vai para a cobrança. Cobrou o rápido. Vamos prestar atenção. A galera da arquibancada. É isso aí, Fabri. Ponto com... Aí toma a cação. Tocou para Clécio. Tira o garotinho Fernando. Tira de qualquer jeito. Léo vai para a cobrança. Cobrou o rápido com o Lutulio. Tu acha alguém. Léo arrisca. Bola para fora. Agora. Carotinho Leó tenta chutar. Mas erra o chute. Tênis vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Hércules. Hércules. Cobrou com o Léo. Léo arrisca. Bola para fora. E aí trabalha com o Ailton. Ailton trabalha de pivô. Segura na bola. Vai passar o garotinho. Ailton segurou. Marcação pesada. Falta em cima dele. O que vai para a cobrança é ele? O garotinho Ailton. É ele contra o goleiro Jonas. O time da Churrascareca é no esse empate. Bola ensaiada. Já repõe novamente a Ailton. Aí vai para cima. Tocou para o Léo. Léo para o Daniel. Chegou a tempo o garotinho Jason. Ailton vai na marcação. Segura novamente para o time da Churrascareca. Arrisca. Espova para fora o goleiro Jonas. Tiro de canto. Aí ailton vai para a cobrança. O garotinho para a Clécio. Salvo. Sentado na bola o goleiro Jonas. O garotinho Jonas. O garotinhoanu. O garotinho. O garotinho. O garotinho. É três, né? Já é para o goleiro Jonas. Vai no aéreo, bora para fora. Placa um para a Sembarbearia, zero para o time da Churrascaria. O time da Churrascaria querendo esse empate. Desde o tiro de qualquer jeito. Acirrado, uma cação pesada em cima dos dois times. Tocou rápido o Clécio. Clécio com o Ailton. Tira de qualquer jeito agora o Tio Fernando. Clécio vai para a cobrança. E Jonas foi no aéreo. Bora para fora. Lembrando que dia 24, a partir das sete da noite, a segunda rodada da décima segunda edição da Copa de Júnior Lopes. Aí o trabalho de pivô. Fernando na marcação. Tem três, né? Tá bom. Vai, bota aí no cantinho aí. E já achou o Hércules. 10, sai. Aí sentou o passado. Daniel na marcação. Palatino na Churrascaria. Léo chega. Já põe novamente. Mas Léo tira de qualquer jeito. Daniel, Daniel tira. Fernando. Põe para fora. Palatino Túlio já sai rápido com o Clécio. Clécio trabalhando. Não aparece ninguém. Calma, não espera o garotinho Hércules. É que se fala o time da Sembarbearia. Tocou para Jason. Jason vai puxar o contra-ataque. Tocou o ataque rápido. É que se repõe. Jason arrisca. Chuta. Salvo pela trave. O goleiro Túlio mais uma vez. E Clécio vai puxar o contra-ataque. Vai para cima. Tocou para Hilton. Hilton vai arriscar. Tocou para Léo. Pede uma grande oportunidade o garotinho Léo. Pede o empate o garotinho Léo. Deco para novamente. Para trabalhar com o Diesel. Com essa marcação. Aí o tiro de qualquer jeito. Caiu nos pés do garotinho Hércules. É que se to para Léo. Tiro de qualquer jeito. Tocou para Léo. Põe para fora de qualquer jeito o garotinho Ailton. Deco para a cobrança. Cobrou rápido com o Hércules. Hércules com o Jason. Não aparece ninguém. Chuta para fora. Tudo saiu com o Ailton. Esperando na marcação. Aí ele vai para cima. Falta. Aí em cima do garotinho Ailton. Falta perigosa agora em cima do goleiro Jonas. Contratação pesada sem barbearia, viu? Virada a churrascaria. Tem que ver para a cobrança ele. Clécio. O Kren abriu para cá. Vai riscar. Chutou. Foi travado. A Daniel vai para a cobrança. Com o Ailton. Ailton passa. Tocou para Léo. Léo para a Daniel. Já regou com o Clécio. O Clécio trabalha com o Daniel. Daniel com o Ailton. Segura o garotinho Ailton. Vai riscar. Bora para fora. Alta e cima do garotinho Léo. Alta e cima do garotinho Léo. Aguigás. Ganhou. E Foguinho Bex Que vai para a cobra saído Agora tinha o Fernando Acho que vai arriscar direto Mas eu acho que é dois toques Não tocou para o Léo Pala para fora o goleiro Túlio Léo cobra rápido E aí só Salva o goleiro Túlio Chute a queima a roupa de Marquinho Mais um tiro de canto Marquinho vai para a cobrança Cobrou rápido Tirou o garotinho Clécio Vai traindo o Clécio para frente Foi segurado E toma um contra-ataque Marquinho tocou errado É o Clécio Tocou para o Léo Tocou errado Diz a cobra rápido com o garotinho Fernando Fernando trabalha a bola Tirou de qualquer jeito o Clécio Marquinho na marcação Chutou Foi travado pelo garotinho Daniel E cobra rápido Cobrou rápido com o Fernando 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 virou Arriscou Chutou Léo de cabeça Perde uma grande oportunidade o garotinho Léo O jogo está começando a ficar pegado nesse finalzinho de segundo tempo Para Ailton Ailton para Daniel Daniel para Clécio Toca errado Vai Marquinho Daniel na marcação Põe para fora Bola fica por conta do time Dá sem barbear Cobrou rápido o Léo Tirou o Daniel de qualquer jeito Cobrou rápido o Léo com o Marquinho Pela marcação Marquinho para cima Segurou Chutou Na mão do goleirão Túlio Saiu rápido para Ailton Tirou de qualquer jeito o garotinho Jason Tempo para o time da Churrascaria O Ricardo Novas contratações de técnico Cario No mercado Carlinho Negão Tiraram para o Tocão Lá na Santa Luzia Para cá Viu Pesado Pesado Viu Léo Os vão vier até com o estilo europeu né Tudo arrumado Tudo Gostei Gostei É isso aí E lembra mais uma vez Que o doutor Henrique Átila Cavalcante Convida todos Para participar amanhã Da inauguração da filial Da Do escritório de advocacia Vai ser ali no centro de Macaraú Em frente à feira Na antiga loja do seu Zequinha Doca Beleza? Estejam todos convidados Será a partir das oito da manhã E vai ter muito forró Viu? Na inauguração lá do escritório do homem Pesado E acaba Com o placar de Um Para a SEM Barbearia Zero Para a Tivascar e o Ricardo A Tivascar e o Ricardo Amor de Super Nada Mas você sabe bem Que você queria Ela tá na minha casa Eu tô sabendo Que você tá em volta Beija na boca dele Lembrando da minha boca Pode ficar de boa aí Que eu também Já tenho até outra pessoa Eu não te quero mais Pode ficar com ele aí Eu não te quero mais Pode ficar com ele aí Eu não te quero mais Pode ficar com ele aí Não te quero mais Porque você é um Não te quero mais Eu não te quero mais Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Clécio vai para a cobrança. Cobra o rápido com o Léo. Léo vai para cima. Agora o time Léo. Ele é ligeiro. No chão. Tocou rápido para o Clécio. Clécio vai arriscar. Chutou. Bola para fora. O Jornal já sai com o Eric. Léo já repõe para o time da Churrascaria. Vai para cima. Tocou para... Alain. Eric na marcação. Segurou. Estou a passar. Eric já repõe rápido com o Coutela. Tocou trabalhou. Aí o tiro de cabeça. Calma nos pedras. Agora tinha o Clécio. O Clécio está a passar. Eric na marcação. Vai para cima. Eric arrisca. Gol. Hércules. Aplei o placar. Dois para o time da Sembarbearia. Zero para a Churrascaria. O Ricardo. Léo vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Clécio. O Clécio trabalha com o Ailton. O Clécio trabalha com o Alain. Alain não. Renan, né? Renan. Agora trabalha com o Jona. Jona já sai rápido com o Coutela. Coutela tende para cima. Tocou para o Hércules. Na mão do goleão Túlio. Túlio já saiu no aéreo. Tocou para... Renan. Vai para cima. Vai no aéreo. Tira o goleão Túlio. Clécio vai para cima. Vai escar. Chutou. Na mão do goleão Jonas. Jona. Jona. E aí você vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Garotinho com o Tela. Tela foi no aéreo. Bola para fora. Meu santo é forte, cara. Eu dei sem. Volta em cima do Garotinho Renan. Pelo menos eu não tenho. É só o Jona, carinho. Eu ia bater direto. Garotinho Clécio vai para a cobrança. Placa 2 para a Sembarbearia. Zero para o time da Schwarzkopf. E o Ricardo. Lembrando que a próxima rodada será dia 24 na sexta-feira agora. Clécio cobrou rápido. É o que já repõe novamente para o time da Sembarbearia. Léo trabalha com o Tela. O Tela com o Léo. Léo com o Eric. Cabeça. Vai Clécio. Clécio tocou para a Renan. Renan arrisca. Gol. Tabelinha rápida. Tem gerando em Léo. Léo vai lá. Só faz empurrar. 1 para a Schwarzkopf. O Ricardo. 2 para a Sembarbearia. 4. 5. 5. 5. Já cobrou rápido. Léo arrisca. Calma nos pés do garotinho. Aí tu vai para cima. Vai puxar contra o ataque para o time. Palma de qualquer jeito. Aí tu vai para cima. Calma nos pés de Clécio. Clécio segurou. Colocou aí tu. Aí tu virou. Tô passar. Tocou para o Léo. Léo arrisca. Tocou para o Renan. Bola para fora. Estava trabalhando para a Sembarbearia. Tocou rápido para o Eric. Eric vai para cima. Arriscou o Eric. Bola para fora. Já saiu rápido o Clécio. Clécio trabalha com o Renan. Renan vai para cima. Tocou rápido com o Léo. Dois garotos ligeiros. Bola para fora. Lembrando que dia 24 é a próxima rodada. Na sexta-feira. Teremos então aí um comentarista novo. Diretamente trapear Ceará. Amigo Brino Design. Olha só. Olha só. Não do jogo de 6 horas. Eita já. Abra a bola com o Tela. Aí o Tujá atira. Vai para cima. O Clécio. Tela de cabeça. Foi no aéreo. Tira de qualquer jeito. Agora o Tujá é um Renan. É ligeiro. Deu um atito. Outra. Bola para fora. Outra. Como é que você faz na barriga para colocar o Tujá? Não. É no aplicativo que eu tenho aqui. Cadê a bola? Bola. E o Jornal trabalha a bola para o time da CM. Tocou rápido. O Clécio já repõe. Tocou para o Leo. O Leo para o Renan. O Clécio já recolhou com o Ailton. O Ailton vai para cima. Tô puxando contra o ataque. Agora o Leo e o goleiro Túlio. Bola para fora. Mas você tinha um chique sem rodar ali. O pessoal deve botar na televisão. O Clécio. O Clécio vai para a cobrança para o time da CM. Barbearia. O placar continua de dois para a CM. Barbearia. Um para o time da Churrascaria e o Ricardo. A torceira está pedindo o Ricardinho. Tocou rápido. Na mão do goleiro Jonas. A torceira aqui fora está pedindo o Ricardinho. O Clécio tentou passar. Valeu o Ailton. Chutou. Salvo o goleiro Jonas. Salve rápido. Tocou passar o goleiro Léo. Marcado o pesado em cima do... Pelo goleiro Alain. Renan. Já sai rápido com o Clécio. O Clécio trabalha com o Renan. Vai para cima. Renan limbou. Chutou. Bola para fora. Já sai o rápido Jonas. E o Marquinho. O Clécio está na marcação. O Marquinho tentou passar. Marcação pesada do time da Churrascaria. Marquinho vai para a cobrança. Cobra o rápido com a cutela. Tirou o rápido. O Clécio vai para cima. É o que está na marcação. Tocou para o Léo. Erra o chute do Guarotinho Léo. É que tocou rápido com o Marquinho. O Marquinho tentou passar. Essa marcação chutou. Salva o Guarotinho Ailton. E Marquinho vai para a cobrança. Vai para a cutela. Cutela arrisca. Perde uma grande oportunidade o Guarotinho Léo. Atenção a comissão. Atenção aí a comissão organizadora. Por favor. Boracis, 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 Boracis. Vamos sair daí, Aracis. Para não atrapalhar. Vamos lá. Torça aqui fora mesmo. Arca em bancada. Vai. Léo vai para cima. Terá trabalho de pivô na mão do goleirão Jonas. Tudo trabalhando no aéreo. Achou Ailton. Não aparece ninguém. Tira de qualquer jeito. Vamos acordar, galera. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Renan vai para a cobrança. Vou com o Ailton. Ailton passa. Lipou o Guarotinho Ailton. Chuta. Bola para fora. Perde mais uma grande oportunidade o Guarotinho Ailton. Tirou de cabeça. Algo com o Léo. Léo trabalhando. Vou com o Renan. Renan vai para cima. Tira de qualquer jeito o Guarotinho Jason. Vai o Léo. Léo vai para cima. Estou passando. Aí o Tamacação. Clécio já repõe novamente para atender a churrascaria. Vai para cima Clécio. Clécio vai puxar o outro ataque. Vai para o Guarotinho Clécio. Chutou. Salve o goleirão Jonas mais uma vez. E foi no aéreo. No Spalmo. Tira. De qualquer jeito o goleiro Túlio. Léo. Tira saindo o rastro com o Alain. Alain tocou para. Agora o time do Diego. Diego com o Alain. Vai para cima. Ficou. Cheiro de canto para o time da churrascaria. Prezando esse empate. Tocou rapaz. Diego. Bora para fora. É o dono do time que joga não. É o dono da bola. Para o Renan. Renan do teu passado. Não aparece ninguém. Tira de qualquer jeito o time da Sembarbearia. E a torcida está pedindo o Ricardinho. Ricardo. Ricardo. Parece que o rapaz para Diego. Digo na marcação. Tocou para o Ailton. Aílton vai. Jogo contra o ataque. Salve o goleirão Jonas. Cobrou o rapaz. Foi travado pelo garotinho Marquinho. Salve com o Ailton. Ailton vai para cima. Passa o garoto de Ailton. Marcação pesada em cima dele. Ailton segura a bola. Tocou passar. Vai. Já repõe novamente. E ele tira de qualquer jeito. Agora vai Marquinho. Marquinho vai para cima. Arrisca. Salve. Pela trava o goleirão Túlio. Diego vai para a cobrança. Que vai Ailton. Cobrou com o goleirão Túlio. Saiu com Clécio. Clécio com Ailton. Ailton vai para cima. Tenta puxar o goleirão. Ailton está aqui. Vou tirar de qualquer jeito o Marquinho. Tocou com o Fernando. Fernando vai puxar o goleirão. Agora tira o Fernando. Vai arriscar a Clécio na marcação. Tira de qualquer jeito o time da churrascaria. Tira com o Tela. Tela com o Renan. Ailton passar. Renan trabalhando na bola. O Coutela vai para cima. Vai puxar o goleirão agora. O Coutela. Ele é habilidoso. Tocou rápido para o Renan. Vai para cima o garotinho. O Renan. Tira de qualquer jeito o time da Sembarbearia. Israel. E a torcida está pedindo o Ricardinho. Lembrando que a próxima rotada será dia 24 na sexta. Fira a partir das sete da noite. Estejam todos convidados. Ailton vai para cima. Marcação pesada. E Clécio vai para cima o garotinho. Clécio. Arris gostou. Tempo para o time da Sembarbearia. Marcação pesada. O que é a bola do goleiro Otúlio? Só rápido com o Léo. Tela na marcação. A bola fica por conta do goleiro Jonas. Antes. Pênalti. Foi pênalti. Pênalti para o time da Churrascaria, o Ricardo. Grande chance. Grande chance de virar o jogo. O time da Churrascaria começou perdendo. Com muita pressão conseguiu empate. E agora tem uma grande chance. Finalzinho no segundo tempo. Jogo de muita emoção entre esses dois times, viu? Quem vai para cá o braço é ele, Clécio. Tem a chance de virar o jogo. Jogo de pressão. Jogo de rivalidade. É Clécio contra Jonas. Tem a oportunidade de ampliar o placar. Conseguiu empate nesse finalzinho. É Clécio contra Jonas. Vai apitar o arto. Vai lá, Clécio. Vai escar, chutou. Gol! Clécio é o nome dele. Apliu para cá. Três para a Churrascaria. Dois. Dois para... O time da Sembarbearia. Féreiro vai para a cobrança. Comprou rápido. Comprou rápido o Clécio na marcação. O Hércules. É que tenta puxar o contra-ataque. Marcação pesada do time da Churrascaria agora. Neste finalzinho. Tocou rápido o Leo. Leo para Clécio. Falta. Falta. Falta cometido em cima do garotinho Leo. Vai para a cobrança do garotinho Ailton. Ailton vai arriscar. Chutou. Não aparece ninguém. Churrasco aí no aéreo. Bola para fora. A bola fica com o goleiro Túlio. O Tala tira de cabeça. Leva para cima. Arrisca. O Diego. O Diego arrisca. Tira de qualquer jeito o goleiro Jonas. Já cobrou rápido. Cabeça salva o goleiro Jonas. Diego vai para a cobrança. Cobrou rápido. O Leo chegou a tempo. Tirou de qualquer jeito. Tira com o Telo. O Hércules. Então passa a marcação do garotinho Clécio. Bola para fora. Bola para fora. Fica por conta do time da CM. Cobrou rápido. O Cutelo vai chutar. Arriscou. Gol. Lopim. O domínio dele. Três para a CM. Barbearia. Três para a Churrascaria e o Ricardo. Tempo para o time da Churrascaria e o Ricardo. Do jogo para o time da Churrascaria e o Ricardo. Cobrança. O Paraíto. O Taís vai para cima. Por qualquer jeito. E acaba Com o placar de 3 para a churrascaria 3 para a semembarbearia Lembrando que o próximo jogo será Dia 24 na sexta-feira A partir das 7 da noite Esteja todos convidados E lembrando mais uma vez que amanhã a inauguração da filial Do escritor de advocacia Andrade Cavalcante Do meu amigo Dr. Henrique Atila Será ali no centro de Macaraú Em frente à feira a partir das 8 da manhã Vai ter muito forró viu na inauguração Do escritório do homem Esteja todos convidados a partir das 8 da manhã Do escritório do homem